Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. O assunto deste podcast é auxílio emergencial. Eu sou o Austin Luiz, repórter do podcast Notícias do Momento. É difícil saber qual será o próximo passo do governo no que diz respeito a uma possível necessidade de voltar a pagar o auxílio emergencial. Mas, uma coisa é certa. Já tramita no Congresso um projeto de lei com o objetivo de prorrogar o pagamento do benefício até abril e no valor de R$ 600. O autor do projeto é o deputado Chiquinho Brazão do Partido Avante do Rio de Janeiro. Este projeto tem de ser aprovado pela Câmara e também pelo Senado. Depois disso, pode ser sancionado ou não pelo presidente Jair Bolsonaro. Ano passado, o auxílio emergencial foi criado como uma medida de enfrentamento aos efeitos da pandemia de Covid-19 para os trabalhadores, sobretudo informais e desempregados. Foram cinco parcelas de R$ 600 e quatro parcelas de R$ 300. Mulheres, chefes de família receberam o dobro, mas o programa foi extinto em 31 de dezembro, restando apenas pagamentos residuais neste mês. Agora, com a alta nos casos de Covid-19, a sociedade e o parlamento discutem sobre a prorrogação do benefício neste início de ano. Mas o governo Bolsonaro não dá sinais de que vai continuar com o programa. Você é a favor que o governo volte a pagar o auxílio emergencial? Deixe aí nos comentários.